Depois de 11 anos, Inuyasha ganhará uma continuação? Então, por que não vamos revisitar a série clássica? Olá, como vai vocês, galera? Ligando no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Lock. E, galera, hoje eu trago até vocês um vídeo de análise de um anime antigo que eu gosto muito, que é Inuyasha. De fundo, vocês estão vendo o game Inuyasha, que foi lançado para o Playstation 1. Bem, vamos contar aqui a história básica de Inuyasha, para até ser passada um pouco a história do Inuyasha no vídeo, que é o quê? Apesar de simples, a história de Inuyasha pode deixar alguns bem confusos. Então, vamos colocar em ordem cronológica os acontecimentos da série. 50 anos antes da história se iniciar, conhecemos uma sacerdotisa chamada Kikyo. Essa esterotisa é considerada uma sacerdotisa lendária, por ser a única que consegue proteger, conter e purificar uma joia poderosíssima chamada Joia de Quatro Almas. Ou, como é chamado em japonês, Shinkonotama. Essa Shinkonotama foi criada a partir de uma grande batalha de vários yokais. Onde é falado aqui, dentro da alma, dentro do coração de um ser humano, existe quatro almas. Essas quatro almas são chamadas de coragem, que é Yu, amizade, Shin, sabedoria, Chi e amor, Ai. Esses são os sentimentos que compõem o coração humano e quando aconteceu uma grande batalha de vários yokais, essa joia de quatro almas foi criada. Mas o que é um yokai? Um yokai dá pra considerar como um demônio, um monstro. Na cultura japonesa é bem comum falar de yokais e tudo mais. Como se fosse yokais que nascem a partir de um sentimento do ser humano, de culpa, tudo essas coisas, acaba criando um yokai. Mas também vai expandindo histórias pra ficção, onde tem vários clãs de yokais, histórias de yokais, e Inuyasha pega tudo esse compilado. Existem clãs de yokais, tribos de yokais, tem yokais que nascem a partir de sentimentos humanos. Isso é muito legal, porque ele vai abordando de várias maneiras os yokais. Mas voltando para a Kikyo. Como a Kikyo era a única que conseguiria manter essa joia pura, muitos yokais tentaram roubar essa joia dela, porque se os yokais obter a joia de quatro almas, eles ganham poderes incalculáveis, poderes que podem ser considerados infinitos. E um desses yokais que tenta roubar a joia de quatro almas de Kikyo é o protagonista chamado Inuyasha. Inuyasha sendo um meio yokai, onde Kikyo apenas o deixou vivo por causa dessa dele ser um meio yokai. Como o nome já diz, um meio yokai é uma pessoa que tem, que nasceu de um dos pais sendo um yokai e um dos pais sendo um humano. Então, o cruzamento das duas raças nasce um meio yokai. Onde os meio yokai geralmente tem a aparência que lembra muito de um ser humano com características yokai. Como o protagonista Inuyasha, ele é um meio yokai, ele tem a aparência de humano, mas ele tem traças como a cor do seu cabelo, orelhas de um cachorro. Isso é bem interessante. Após o Inuyasha tentar roubar a joia de quatro almas e Kikyo deixar ele vivo, ele continuou tentando roubar a joia de quatro almas, mas após muitas tentativas, ele começou a admirar Kikyo, a força de Kikyo de proteger a joia de quatro almas. Então ele começou a ficar mais próximo do Kikyo e os dois acabaram se apaixonando um pelo outro. Mas um dia, sem explicação do nada, Inuyasha ataca Kikyo, deixando ela gravemente ferida e rouba a joia de quatro almas. Na sua fuga, Kikyo usando suas últimas forças, selou Inuyasha numa árvore gigantesca chamada Árvore Sagrada. Após o selamento de Inuyasha, Kikyo morre e pede para seu corpo ser cribado junto com a joia de quatro almas para desaparecer desse mundo. Agora vamos para o futuro, nos tempos atuais. É agora, vou explicar melhor isso aqui. Nos tempos atuais conhecemos a outra protagonista que se chama Agumi, ou Kagumi. Na dublagem ficou falando muito Agumi, mas escreve Kagumi. Então eu posso acabar falando muitas vezes Agumi, se eu falar desculpa. Agumi é uma jovem colegial que vive em um templo junto com sua família. A sua família tem o dever de proteger e cuidar daquele templo. Onde? Nesse templo. E se encontra a árvore sagrada que Inuyasha foi selado. Mas algo que pode ser destacado que tem no templo da família da Agumi é o Poço Kamiossos. O Poço Kamiossos é um poço que tinha no vilarejo Kikyo, onde os yokais mortos eram deixados lá porque alguns dias depois os ossos desses yokais apareciam. Um dia, Agumi chegando perto daquele poço, mãos saem daquele poço e acabam arrastando ela para dentro. Após isso acontece um brilho no corpo de Agumi e ela consegue afastar essas mãos que estavam formando um yokai. Mas quando Agumi percebe que estava dentro do poço ela sai e quando ela sai, ela viajou no tempo voltando 500 anos no passado para a era feudal japonesa. E essa era que ela se encontra passou 50 anos desde que Inuyasha foi selado e que Kikyo foi morta. Após alguns acontecimentos, o yokai que puxou Agumi volta a aparecer e é descoberto que a joia de quatro almas por algum motivo estava dentro do corpo de Agumi. Então para conseguir dotar esse yokai, Agumi tira o selo que estava prendendo Inuyasha e ele acaba ajudando Agumi nesse combate contra esse yokai. Após esse combate, depois de alguns acontecimentos, Inuyasha decide proteger Agumi e a joia de quatro almas porque Agumi lembra muito a aparência de Kikyo. Até começam a falar que Agumi é a reencarnação da sacerdotisa Kikyo. E depois de mais alguns acontecimentos, Agumi sem querer acaba quebrando a joia de quatro almas onde fragmentos da joia de quatro almas se espalhou pelo mundo inteiro. Então Inuyasha e Agumi começam sua jornada para reunir todos os fragmentos dessa joia que não pode ficar nas mãos erradas. E com isso começa a história de Inuyasha que é aquela história clássica de Shonen antigo que é aquela história que vai ter ação, aventura, comédia, romance. É muito divertido. E eu antes de continuar a falar mais detalhes, eu quero falar mais dos personagens desse grupo que em animes desse estilo, personagens são muito importantes. Então eu vou começar pelo grupo central de protagonistas e tudo mais. Além de Inuyasha e Agumi, eles acabam encontrando Shippo. Shippo é uma criança, Yokai é raposa. O seu pai foi morto por Yokais que tinham poderes de trovão. Ele procurava a joia de quatro almas para se vingar da morte do seu pai. E acabou encontrando Inuyasha e Agumi. E por não ter mais para onde ir, ele decide ficar com os dois. Além deles, temos um monge Miroki. Miroki é um monge mulherengo. Ele aplica golpes em vilarejo para conseguir dinheiro, passar a noite e comida de graça. Sua família foi amaldiçoada por um yokai chamado Naraki. Onde todos os homens da sua família, em sua mão direita, acaba tendo algo chamado buraco de vento. Esse buraco de vento seria como se fosse um buraco negro que suga tudo em sua frente. Miroki consegue selar esse buraco de vento para ele não ficar sempre ativo. Mas quanto mais vezes ele vai usando esse buraco de vento, maior ele vai ficando até algum momento que o buraco de vento vai sugar o próprio Miroki. E o seu legado vai ser passado para a próxima geração. Isso até se algum dia Miroki conseguir matar o Naraki. Com a morte do Naraki, essa maldição vai ser retirada. E como ele descobre que Naraki está indo atrás das joias de quatro almas, ele decide ajudar a Gomi no Yasha indo atrás desses fragmentos para algum dia ele se encontrar e enfrentar a Naraki. Também temos outros personagens, que esse é a minha personagem favorita, que é a Sangô. Ela é uma exterminadora de yokais. Ela é muito habilidosa, mesmo ela sendo nova, ela é colocada como a melhor exterminadora de yokais do seu grupo. Ela usa um bumerangue gigante chamado Osso Voador, onde ela consegue matar grandes yokais com apenas um ataque. Um dia, ela e os melhores caçadores de yokais foram chamados para um trabalho, mas nesse dia ela foi pega por uma armadilha, onde seu irmão mais novo, Kohaku, foi controlado por um yokai. E controlando o Kohaku, todos os melhores caçadores do seu clã foram mortos. E após ela sobreviver esse ataque de Kohaku, ela acaba descobrindo que seu vilarejo foi totalmente atacado por vários yokais que foram levados até lá pelo Naraki. Então ela decide se juntar ao grupo de Nuiashi e a Gomi para procurar o Naraki e se vingar. E também porque Kohaku, seu irmão, ainda está sob o controle de Naraki. Então ela quer se vingar por todos os vilarejos terem se destruídos e libertar o seu irmão do controle de Naraki. Além desse grupo de protagonistas, tem mais dois personagens que eu quero relevar aqui, que são bem interessantes para a história, que nós temos, por exemplo, o Sr. Seshomaru. O Seshomaru é um yokai completo e irmão mais velho de Nuiashi. Como ele é um yokai completo, ele não nasceu da mesma mãe que Nuiashi. Isso faz o Seshomaru menosprezar o Nuiashi e a mãe dele. Ele vive sempre procurando poder, sempre que ele achava uma maneira de ficar ainda mais poderoso, conhecemos o Seshomaru e seu servo leal, Jakken, enquanto eles procuravam uma maneira de ir para o túmulo de seu pai, onde no túmulo de seu pai tinha uma espada que foi deixada de herança para Nuiashi, uma espada lendária chamada Tessaiga. Onde dizem histórias que Tessaiga consegue matar 100 yokais com apenas um ataque. Enquanto o Seshomaru tem uma outra espada chamada Tessaiga, que é uma espada que pode salvar 100 vidas com apenas um ataque. E também temos aqui para colocar o grande vilão da história, que é Naraki. Bem, muitas coisas sobre o Naraki é revelado durante a história e vai sendo muitos plot twists durante essa história. Então o que eu posso falar sobre ele, sem dar muitos spoilers da história, é que ele é um yokai muito poderoso, ele procura as joias de quatro almas e algumas características dele são bem notáveis, como ele tem uma grande capacidade de criar proteções, onde ele consegue fazer barreiras quase indestrutíveis, ele tem muitas habilidades de veneno, seu veneno ser muitas vezes extremamente letal, e além disso ele tem uma regeneração sobre-humana, uma regeneração a um nível que o Wolverine ficaria com inveja. E esse vai ser o inimigo que vai ficar sempre nos pés e sempre perturbando Nuiashi e seus amigos. Bem, eu contei por cima da história, mas como foi rever esse anime? Esse anime lá do começo dos anos 2000 e tudo mais, como foi rever hoje em dia esse anime? E bem, eu só quero começar falando que alguns sites relatou meses atrás que o final de Nuiashi chegou no Brasil. Se vocês pesquisarem o final de Nuiashi chegou no Brasil, vocês podem achar essas matérias, que é o quê? Quando o Nuiashi chegou no Brasil, não foi feita a dublagem até o final. Então ele tinha muitos episódios, tinha mais ou menos uns 160 episódios por aí, e não tinha, não chegava o final da história. Tipo, faltava uns 30 episódios pra acabar a história e não terminou. Então muitos sites reportou que o final de Nuiashi chegou, que no caso é o quê? Chegou o último ato de Nuiashi, que se chama Inuyasha Final Act, no Amazon Prime. Só que o quê? Quando eu fui assistir Nuiashi, sabendo que agora no Amazon Prime era completo, não estava completo. Tinha exatamente os mesmos episódios que tinha no passado, porque eu lembrava muito bem que eu vi tantas vezes Nuiashi em loop, que eu lembrava o último episódio que tinha dublado, porque era aquela lembrança, tipo, pô, depois desse episódio vai voltar de novo pro primeiro episódio, que eu assistia em loop, no Cartoon Network e tudo mais. Quem assistia animes lá nos anos 2000 vai ter essa lembrança. E no Amazon parou no exato episódio que tinha minha lembrança de ter parado. E não por isso. Onde no Amazon tem mais 7 episódios, apenas em espanhol, você não pode botar legenda. Depois desses 7 episódios, o Final Act não tá disponível no Brasil. Você não consegue assistir o Final Act no Brasil. Então, tipo, não chegou no Brasil. Você não consegue ver Inuyasha completamente por meios legais. Isso é uma coisa que me chateou muito por ter visto, Tipo, caraca, Amazon, se for pra trazer, traz pra todo mundo, legenda, pelo menos. Mas tirando esse detalhe, eu realmente gostei de rever Inuyasha. Ele é um dos meus animes favoritos e continua mesmo revendo ele. E quando eu tá revendo hoje em dia, tem uma coisa que eu não tinha percebido na época que eu assisti quando eu era criança. Que o anime tem muito mais romance que eu lembrava. Eu pensava que era muito mais um anime de luta e aventura. Não lembrava que o romance era tão colocado na história. Isso é uma coisa que eu não lembrava, fiquei até impressionado. E como eu já disse, esse aqui é um clássico anime. Onde tem de tudo um pouco. Nós temos personagens carismáticos, um vilão muito legal. O rival do protagonista que consegue ser mais legal que o próprio protagonista. Temos ação, comédia, porradaria, uma ótima trilha sonora. Não só as lutas, não só durante lutas e durante diálogos, como também as aberturas e encerramentos. Onde nós temos muitas aberturas e encerramentos que foram traduzidas para o português. E cara, tem algumas que ficam muito melhor que a versão em japonês. É impressionante como era muito legal esse trabalho de tradução das músicas que o Brasil fazia antigamente. Hoje em dia, é mais eles colocam a mesma música, mas antigamente eles traduziam a música e ficou muito legal. E também tem uma coisa legal, que geralmente o anime antigo fazia. Que botava as cenas no fundo da música. E se no fundo da música tinha, sei lá, alguma explosão, uma pancada. Eles botavam esse som junto da música, então acaba combinando o som de pancada e explosão com a música. Isso é uma coisa que acontece bastante em anime antigo e não acontece muito hoje em dia. Bem, a história de Nuyasha, eu posso colocar que é um pouco longa. Contando o Final Act, ele deve ter por volta de 180 episódios. E, em muitos momentos, você consegue perceber que enrola. Porque você sente que tem muitos fillers durante essas histórias. Muitos desses fillers é mais voltado pra comédia, pra você ficar rindo e conhecer um pouco mais dos personagens. Eu, particularmente, gostei de ver esses fillers. Porque são fillers que fazem você rir. São fillers engraçados e vai prolongando a vida hoje no anime. Não são aqueles fillers que eu acho totalmente descartáveis. Esses fillers são interessantes. E eles não param em nenhum momento da história pra aplicar os fillers. Após uma saga, vai ter um pouco de fillers. Depois vai ter a saga principal, depois volta pra fillers. Eles não param a história pra contar um fillers. Não. Eles vão contando fillers como se fosse parte da própria história. Como se fosse o dia a dia desse grupo de aventura procurando a joia de quatro almas. Bem, o meu veredito. Em geral, Inuyasha ainda é um dos meus animes favoritos. A jornada de Inuyasha e seus amigos marcou a indústria dos animes. Mesmo sendo um anime muito bom. Até realmente grande. E que serviu de referência pra muitos outros animes que foram saindo depois. Inuyasha entrou naquele limbo. Tipo, ele não é um Dragon Ball Cavaliers of Odile que é totalmente lembrado no Brasil. Mas também não é um anime bem desconhecido que pouca gente se lembra. Como, sei lá, Moku Taifu. É um anime que eu realmente recomendo todo mundo. Se você gosta de animes hoje em dia, gosta de ser apegado de ação, comédia e tudo mais. Assista o Inuyasha. Ele tem o clássico de tudo. Aqueles clichês que todo mundo gosta. Que é um... Bem divertido e muito legais. Eu estou falando agora de Inuyasha. Eu fui rever em Inuyasha, na verdade. Porque agora, em 2020, está saindo a sequência de Inuyasha. Um spin-off chamado Yashahime. A princesa meio demônio. Essa história conta... Depois da história principal de Inuyasha. Onde nós conhecemos a filha de Inuyasha e as filhas de Seshomaru. Onde é protagonizado por essas três princesas meio-yokais. Aqui no canal eu já fiz vídeo de dois episódios que saiu de Yashahime. Eu fiz um resumo teorizando um pouco o que pode aparecer no futuro. Esse Yashahime não está saindo mangá. Então o anime é meio como se fosse uma coisa totalmente nova. Você não vai ter um ponto de referência a pegar. Você vai ver no anime direto. Ele começou a ser exibido dia 3 de outubro. E está passando para o Brasil pela Crunchyroll. Não tenho previsão de quantos episódios vai ter. Mas é um anime que eu estou gostando bastante. Mesmo esses dois episódios eu já estou vendo. Já dá para ver como que vai seguir. Esses dois episódios eu já estou entregando o que é um Inuyasha. Para agora, para 2020. Atualizando muitas coisas. E está muito bacana esse anime. Bem galera, com isso terminamos esse vídeo. Esse vídeo até é longo. Foi mais longo que eu imaginava. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Comente se quiser. E compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar aqui a divulgação no canal. Na descrição do canal eu vou deixar um link para o meu blog. O Consoles Animes. Onde vai ter a parte escrita dessa análise. Onde você pode pegar mais detalhes. Caso você quer pegar um trecho mais específico e tudo mais. E lembrando que Inuyasha está disponível no Amazon Prime. Então é a maneira mais fácil de vocês assistirem. Tem a dublagem lá certinha. Mas não é a versão completa. Então se vocês quiserem ver a versão completa de Inuyasha. Eu praticamente recomendo vocês verem pelo Amazon. Para ver a dublagem antiga. Que é muito boa. E ficar vendo os últimos episódios em japonês mesmo. Bem. Até mais galera. Valeu. Fui. Fui.